Olha só gente, que notícia linda, uma surpresa maravilhosa para uma mãe. Uma jovem foi surpreendida ao dar à luz, ao invés de um filho ela teve dois. Já imaginou saber isso somente na hora do parto? Pois é, vamos conferir então. A jovem que aparece nas imagens ainda no hospital com os filhos Miguel e Gabriel, teve uma surpresa no parto quando descobriu que a gravidez na verdade era de gêmeos. A notícia surpreendeu também a família da jovem. Assim, foi uma notícia que surpreendeu a família inteira, todo mundo até o momento está em estado de choque. A gente estava se programando ali para fazer um enxoval que seria no mês que vem e de repente ela começou a perder o líquido, a irmã dela correu com ela para um hospital, mandaram ela para outro. Lá ela ficou de um dia para o outro em trabalho de parto e levaram ela lá para ter, quando foi nascer um, nasceu dois. Ela mandou para mim assim, nove e pouco ela, estou subindo para a sala de parto. Falei, ok, aguardo notícia. Dez e pouco ela mandou, é gêmeos. Eu achei que alguém tinha pegado o celular dela, estava fazendo brincadeira com a minha cara. Liguei para minha mãe, liguei para minha avó, falei, está falando que é gêmeos, está... Não, como assim? Todo mundo achou que eu estava brincando. Quando foi ver, ela mandou a foto dos dois. Está todo mundo até agora em estado de choque. Karina começou a ter as contrações e foi para o hospital em Varzegrande. Mas depois, acabou sendo encaminhada para o hospital geral, já que o parto era prematuro. A gravidez era de 34 semanas. Você vê, a barriga dela não mostrava que era dois, nada, nada. Só que aí o choque, na hora, nós já se colocamos no lugar ali, já começamos a fazer os pedidos, porque inclusive ela não tinha, tinha pouca coisa lá já, que era para um, imagina para dois. Então, ao mesmo tempo que está todo mundo muito contente, agradecendo a Deus pela vida deles, que estão todos bem, Ela foi muito forte, conseguiu um parto normal de duas crianças e agora a gente só preza por essa questão, né? Que como ela está desempregada, tem aí as crianças, a gente vai ter que ver o que fazer, mas a alegria é imensa. Durante o pré-natal, Karina, de 19 anos, fez acompanhamento médico e até exame de ultrassom, que indicou a gravidez de apenas um bebê, como mostra o documento. Realmente, ela fez um exame com 21 semanas, porque ela já descobriu a gestação com 5 meses. E nesse exame que ela fez, consta feto único e vivo. Karina já é mãe de uma criança de 1 ano e 4 meses. Desempregada, ela tentava sustentar a família como podia. Fazia bicos e até design de sobrancelhas, mas o que ganhava era pouco. A geladeira, por exemplo, ainda está vazia e o enxoval dos bebês, ou melhor, do bebê que achava que esperava, nem estava pronto. Mas, diante da comoção, algumas pessoas já doaram berço e até uma cadeira de bebê. Mas a jovem mãe, quando retornar para casa, vai precisar de mais ajuda. Graças a Deus, já recebeu muitas roupinhas, porque eles estavam sem nada de roupa. Só que a gente ressalta que eles vão precisar do leite, né? Que ela não vai poder amamentar, eles vão ter que tomar leite de fórmula. Além do leite, como tem o outro neném também, ela não vai conseguir trabalhar tão cedo. A gente está pedindo sacolão também, porque a situação dela estava bem complicada. Para agradecer mesmo a todos que estão ajudando, que Deus abençoe a vida de vocês, porque só Deus sabe o quanto está sendo bem chocante para mim, né? tudo isso. Mas, graças a Deus, eles estão bem, eles estão em observação. Logo, logo, nós já estamos em casa. Que baita surpresa, hein? Graças a Deus, né? Que os bebês e a mãe passam bem. E você aí em casa pode ajudar, viu? Entregando as doações na casa da própria minha mãe, na rua Gueratinga, número 27, lá no Jardim Alá, em Várzea Grande. Ou, se preferir, também pode entrar em contato com a prima dela, a Jennifer, através do telefone 65992781446. Os bebês e a mamãe contam com a sua ajuda, com a sua solidariedade, viu? E parabéns pelo parto de gêmeos. Obrigado.